Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código KBM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal, muito obrigado, é nóis. Bom galera, Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rockstar. E galera, nesse vídeo aqui estamos para testar a BMW M240i, que vai lançar amanhã na loja de itens. E bom, a Epic Games já me mandou aqui para mostrar para vocês antes do lançamento. Vou aqui dar todas as informações, vou jogar inclusive uma partidinha com essa super máquina. E bom, já deixei equipar aqui bonitinho, ó, vem também com chapéu, decalcs, bannerzinho, rodinha também. E é isso, olha só como está isso aqui em jogo, que da hora, cara. Bom, gente, já avisando logo de cara, esse carro aqui vai lançar amanhã, às 13 horas aqui no Horácio Brasil. E às 17 horas lá em Portugal. É isso na loja de itens. E se você for comprar, galera, não se esqueça de vir aqui antes e usar o código Cacabalamari, que isso ajuda demais o canal, gente. É, não só isso, como, é, vai custar 1.100 créditos. E bom, vem o carro, vem os decalcs junto, a rodinha, tudo junto, né, do carrinho aqui para vocês, né, curtirem, tudo mais. Ele tem hitbox dominos, galera. E, bom, é, dando uma voltinha aqui no carrinho, olha só, é um carro exótico, é licenciado e tudo mais. É um modelo em si. É, vocês podem deixar ele sem decalc, como vocês podem ver. É, aí, se vocês deixam ele sem decalc, vocês podem vir aqui, ó, tipo, customizar à vontade, tipo, mudar a cor. Olha só, cara, esse azulzinho, que coisa bonita. Verdinho também, da hora. Mesma coisa que o time laranja, né. Ó, aqui já a cor de segunda não muda nada, né. É, porque ele tá sem decalc. É, vocês também podem, é, ver esse decalc junto, né, que é o Thundernight Metallic, que deixa o carro todo roxinho, meu. E é um roxo bonito, cara. Olha isso aqui. Aí não tem como vocês mudarem as cores, né. É, mas olha que bonito, fica assim em ambos os times. Cara, curte esse estilo, hein, pro carrinho aqui. Bonitaço. É, e também temos esse outro decalc, que ele é animado, gente. Mas ele não é só animado, como também ele é reativo. Não tem como você mudar a cor novamente. E, tipo, conforme você atinge a velocidade supersônica do jogo, que é a velocidade máxima, ele muda de cor. Depois eu vou mostrar melhor isso aí pra vocês, né. Mas, bom, é, aparentemente também aqui, ó, dá pra vocês equiparem Black Market, gente. Qualquer decalc universal dá pra vocês equiparem no BMW. Isso porque é um carro, é, licenciado, gente. Então, tipo, mano, isso aqui é muito bom mesmo, ó. Posso vir aqui, deixa eu ver aqui os outros decalczinhos que eu tenho, universais, ó. Posso equipar qualquer um, mano. Então, tipo, dá pra customizar bastante o carro. Olha só. Se tiver qualquer Black Market, vai conseguir equipar aqui na BMW, que é muito legal, né. O mesmo esquema lá do Skyline, ó. Você compensa esses de season também. Bem, olha isso, que da hora, meu. Bem, bem legal. E é isso, deixa eu limpar aqui. Deixa ele sem decalcs mesmo por agora. E, bom, é, se eu não me engano também, ó, dá pra você mudar aqui o tipo de pintura. Colocar qualquer uma. É, a questão da rodinha, gente. Vem essa roda aqui junto, que é a BMW da BMW 240i. Uma rodinha bem simples, mas bonitinha. E, bom, ela só dá pra você equipar nesse carro. Não tem que você equipar essa rodinha no Octane ou no Dominos. Mas, esse carro aqui vocês podem equipar também qualquer roda, cara, do jogo. Que é muito legal. Mesmo esquema lá do carrinho da Ford. Ó, pode colocar essa rodinha aqui, ó, do passe. Olha isso aqui, mano, como que fica. Que da hora, mano. Sensacional. Mas eu vou deixar aqui a padrão mesmo. E é isso, né. A mesma coisa aqui para o Bush, né. Pode customizar aqui à vontade também. E, bom, o Bush só sai aqui por um buraco, como vocês podem ver. Na verdade, dois. Tem um aqui embaixo, igual que eu vi. Não tinha notado. É um, no geral, né. Que é só um efeitozinho, né. Mas, bom. É, de chapéuzinho, gente. Tem esse chapéu que vem junto também no pack. Pode aqui equipar tudo à vontade. E o mesmo esquema aqui com as antenas, né. E é isso aí. O rastro aqui para vocês verem. Pode também customizar. E o som de motor dele, né. É, o carrinho, olha. Da hora, hein. Temos aqui também o banheirinho que vem no pack. E é isso, né, gente. Olha, eu passei aqui para o 3. Só para mostrar aquele decalque lá que eu falei. Que ele é reativo, né. Ele tem essa animação. E, ó. Vou atingir aqui a velocidade máxima, ó. Ele mudou de cor, mano. Ele fica verde. Ó. Normalmente. Cara, acho que esse aqui é o primeiro decalque do jogo. Que é dessa forma, mano. Tipo, é reativo. Muito legal isso, mano. É, e só funciona com esse decalquezinho aqui. Bem legal. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Mas, mano, o carro está bonito, hein, gente. Olha isso aqui. Está igualzinho, mano, a BMW. Que da hora. Tem hitbox dominos. E é, mano. Bora aí jogar uma partidinha com esse carro aqui. E só vamos. Bora lá, hein, gente. Partidinha aqui. Eu coloquei aquele decalque Thunder Knight. Cara, é uma coisa que eu amei nesse carro aqui. Dá para customizar tudo, cara. Colocar até Black Market. Nossa, que coisa boa, gente. Não, isso... Isso... Cara, isso é sensacional. O carro está bonito também. Hitbox do Dominos aqui. Está da hora, velho. É uma hitbox muito boa. E bora lá que essa partida aqui é logo ranqueada, hein, gente. Tem um bumpzinho ali no cara. Está aqui dar uma dominada. Tirei um. O cara acertou meu carro e perdi minha velocidade, mano. O outro jogou para o meio. Se o time estivesse ali. Também não dava muito para prever, né. Aqui é a minha. Eita, mais um toquezinho ainda. Nossa, quase bateu em mim. Cara, a vontade que dá é de ficar só admirando o carro, mano. No sério. Não, vai passar não. Nossa, pior que eu levantei a bola. O cara vai dar um toque, eu acho. Mas foi para trás. Opa. Vai em cima da bola. Uma é deles. Agora cai muito mal ali. E tomamos 1 a 0 em seguida. Bom. Bora lá, agora. Fazer aqui o... Off. Pegar já aqui o bichizinho para voltar. Bora que a gente vai virar essa partida, mano. Olha o toquezinho, mano. Nossa, quase que não entra agora. Nossa, gerei muito agora. Aí, ó. Nossa, pior que não ia entrar, hein. Ia para fora isso. A gente deu muita sorte. Conforme o cara encostou na bola, acabou... Atacando para o gol deles. Não só aceita, né? Tá ótimo. Hum, errei agora. Opa. Aí a gente acerta. Gol aberto, né? Tá lá. Deixa eu vir aqui. Já pegar o bichizinho. Dividir. Só vou dar um toquezinho agora no meio, hein. Só fazer, mano. Eu vim com essa bola. Eu não queria cair ali em cima da bola. Tava tentando desviar para atrapalhar o teammate. Não, gente. Armamos. Esse carro é muito bonito, meu. Sério, gente. Tô encantado. Ela ia da hora, mano. Porque a gente tem carro da Ford no jogo. Agora a BMW, temos o McLaren também. Passa o Martin, nossa. Toda vez mais casos de marca chegando no jogo. Boa. Só deu toquezinho 3x1. Vamos lá. Vamos ver. Viramos essa partida agora ampliar, hein. Hum. A bola foi para eles. Opa. Só dominar aqui. Ai, não consegui tirar do cara. Olha lá, revite. Se revite, eu tenho a impressão que eu já encontrei esse cara na ranked. Tenho certeza. Faz tempo, hein. Eu não chego. Só pegar aqui o Bush. Agora é deles. O cara vai roubar meu Bush. Consegui fazer a defesa mesmo assim. Agora eu errei. Eu devia ter que ter esperado um pouquinho mais. Afobei. Ai, fui o meu paro. Tinha essa bola aí, revite. Boa. Será que faz passinhozinho no meio? Tô só esperando aqui. Vamos já voltar aqui. Melhor. Olha o flickzinho do cara. Sai, mano. Vou pegar o Bush aqui, pelo menos, então. É isso. Só conseguiu toquezinho. Ah, o cara tirou, mano. Ai, não. Tem o meu. Vai bater de novo no cara. Nossa, que sobra ali no meio. O que o time é que tava ali? Nossa, tá aí para o nosso gol isso. Será que eu chego? Ah, tá fora. Ainda bem. Não é da tempo de chegar, não, meu. Foi muito rápido. Eu tava adiantado na jogada. Mais uma. Mais uma. Não sei se agora ele quis dar fakezinho ali. Para depois fazer o passo. O time dele. Foi em cima dos caras. Boa. Toquezinho, toquezinho. Eu vou tentar. Ai, quase. Eu fui quase na de Bush. E é isso. Não pego. Nossa, a trave salvou. Ela desceu muito ali. GG. Os caras deram forfeitos no finalzinho. É isso, gente. Olha esse carro. Que coisa mais bonita, mano. Gente, espero que vocês tenham gostado. Arranqueadinha aí. E é isso. Lançam amanhã novos itens. Não se esqueçam de usar o código. Isso ajuda demais o canal. Um grande abraço, gente. Valeu. Falei. Fui. É nóis.